Senhora Presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, mesa diretiva dessa Casa de Lei, os nobres pares, a nossa Guarda de Segurança, a nossa ex-vereadora Marlene, Carol, Guarda Municipal, que nos honra com sua presença, o servidor dessa Casa de Lei. Quero falar dessa indicação que Vossa Excelência Tereza fez ao pai da Jacira e da Iracy, e com muito orgulho que eu tenho eles como meus vizinhos há 23 anos. E é mais justo do que justo essa homenagem. Eu via quando Vossa Excelência falava, ela enxugava o seu olho, suas lágrimas estavam descendo em sua face. Isso é muito lindo. Há 50 anos perdeu o papai e ele mantém-se vivo ainda até hoje. Parabéns por essa atitude de vocês. Eu perdi meu pai também há 5, 6 anos também. E é um vazio que nos deixa, né? É uma sequela. Mas parabéns pelas suas posições. Pode ter certeza que essa Casa de Lei não se emitirá, não se curvará ao fazer essa homenagem. Parabéns, Tereza, por essa homenagem. Nobres pares e ouvintes da Rádio Aguaíra, internauta, eu estou acompanhando o movimento do pessoal que está contra as novas praças de pedágio aí na região, de Mercedes e Toledo, Moarama e região. Estou acompanhando, nós temos aí 2.326 assinaturas, qual uma delas hoje de manhã eu me cadastrei, e vi também V. Exª, Mirelle, também nessa chamada, nesse questionamento dessas praças de pedágio, mais cobrança em cima da população. Eu entendo que devemos ter boas estradas, claro, mas o governo faz estrada e depois passa para as empresas já em mão beijada para fazer com 30 anos e acaba não fazendo nada. Então eu sou totalmente contra, tem 2.336 pessoas nesse baixo assinado, que com certeza lá na frente vai se resultar em uma ação civil pública. Então, a nossa população está cansada de pagar, cansada de tanto tributo, tanto imposto, para que duas praças de pedágio em um intervalo de cento e poucos quilômetros, de Mercedes a Toledo? Meu Deus do céu! Então essa luta, com certeza, ela irá continuar. Temos 11 deputados, entre federal e estadual, assinou esse projeto, 7 prefeitos da região e 23 vereadores da região. E o restante são povo. O povo é funcionários públicos, é funcionário agricultor rural, toda a camada social está se envolvendo nesse procedimento. Então eu acho que a gente tem que, infelizmente, se mobilizar mais para que essas coisas aconteçam mais às claras, não no calado da noite. Eu sei que o governo Ratinho está aí com maior pressão em cima desse projeto, com participação do governo federal, mas com certeza isso se tornará numa ação civil pública mais adiante. infelizmente que a voz do povo ainda não é ouvida, só é ouvida quando a justiça é procurada e quando ela nos dá a tutela do pedido. Infelizmente é assim que funciona o nosso país. Eu quero falar da questão do aumento do 4.52, mas na semana que vem, quando ele for na plenária, nos debates. porque a gente tem que falar também sobre isso. Nós devemos falar e temos que falar e cobrar, se possível. Era isso que eu tinha para o momento. Excelência, agradeço a oportunidade e voltarei nas explicações finais, nos cinco minutos. Senhora Presidente, volto a essa tribuna, nas explicações finais, a respeito desse evento que vai acontecer amanhã, lá na Guarda Municipal, na Luta Nacional de Pessoas com Deficiência. Quero agradecer, Sérgio, por esse vídeo que você nos trouxe hoje, nos brindou hoje. Às vezes a gente reclama, mas eu estou com um sei o que lá, eu estou com um calinho no pé, não posso ir lá em tal lugar, não posso ir na igreja, não posso ir na reunião, não posso ir na reunião da escola. Cara, veja o exemplo que esse cidadão aí nos deu hoje. Veja o exemplo do cara. A gente, às vezes, reclama por pouca coisa. E ele, no começo, reclamava, mas depois ele entendeu que ele tinha que seguir. Então, Sérgio, parabéns por essa nobreza que Vossa Excelência trouxe para nós hoje, principalmente para mim. Eu tenho filha, que é cadeirante também, mas ela não diz que ela, ela nunca fala para a gente que ela não tem validade. Ela sempre é guerreira. Ela é sempre guerreira. Às vezes a gente está meio burocochô e ela chama Beto. Ela me chama e fala, vem pai, você não me deu o meu beijinho hoje. E aí eu vou e abraço ela, dou o beijinho, né? Lógico, passo todo o procedimento do coronga para proteger ela. E ali eu saio renovado. Então, essas pessoas, a gente tem que agradecer por estar no meio de nós. Essas pessoas, viu, Beto? E temos que fazer muito ainda por essas pessoas. Nós, como legislador desse município, nas questões de acesso, de acessibilidade. Nós temos que fazer um trabalho nesse município a esse respeito. Vê essas faixas de pedestre. Vê onde termina. Cada um onde termina. Termina em boca de lobo. Termina em meio fio. Não tem acesso. A pessoa tem que sair. Derrota. Isso é uma tarefa, Mirelle, que nós já conversamos. Conversamos com o Sérgio Cobre. Nós vamos ter que fazer um levantamento dessa situação. O plano diretor do município está chegando aí. E incluir toda essa reforma que nós temos que fazer nessas questões de acesso às pessoas e também às pessoas idosas que dependem de uma faixa de pedestre. Então, nobres pares, agradeço a oportunidade e agradeço a Deus por essa mais uma oportunidade que está nos dando. Que tenhamos uma boa semana, com paz, saúde e vamos à luta. Que atrás vem gente. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.